E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai de Faber-Castell Misturinha. Bom, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação e não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de colorir ou com seus amigos que gostam desse mundo, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar dos misturinhas da Faber-Castell. Bom, essa caixinha aqui, tá? Que tem nomes bem diferentes dos lápis, né? Pelo que eu vejo. Enfim, eu ganhei essa caixinha aqui da Patrícia Blasco. Patrícia Blasco, um beijo. Pathy também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no izinho. Pessoal, às vezes, quando eu libero o vídeo, ainda não tem o izinho porque eu ainda não reeditei, tá? Mas depois é só vocês virem no vídeo de novo que vai ter o izinho. Certo? Então, hoje vamos de Ecolapse Misturinha. Vai ser um hands-on barra reveal porque são poucas cores, né? Não é uma caixa muito grande, dá pra fazer tudo num vídeo só. Bom, começando aqui, os lápis são desse jeitinho aqui. Tem os desenhos, né? Na madeira, ó. Tá? E vem com os nomes aqui. Como, por exemplo, esse daqui que vem escrito Pedra. Tá? Esse outro aqui vem escrito Terra e assim vai. Olha, o que eu achei desses lápis um pouco curioso porque é um lápis que eu ainda não tinha colocado as mãos, né? Eu vi uma vez lá na casa da Babi, porém eu não testei muito. Mas assim, são lápis no mínimo curioso, tá? Vamos começar por esse daqui que tá escrito Pedra, tá? Vou dar um zoom. Aí. E vamos lá. Quando a gente colore com ele... Opa, tem que colocar uma madeirinha aqui. Amor, cadê o meu... Tá em cima da caixa. Que a Babi andou limpando as coisas por aqui. Pronto, peguei minha fórmica. Bom, essa aqui é a cor Pedra. Eles falam pra ir girando o lápis, eu vi uma vez no site, uma coisa assim. Que eles falam que é só ir girando o lápis que as cores vão mudando. Ó, avião. Sempre um monte de avião pra atrapalhar meus olhos. Dizem que vai mudando a cor. Bom, enfim, ó. Vocês podem perceber que realmente fica aqui umas cores bem diferentes. Eu gostei mais de trabalhar com ele riscando quase sempre. Porque eu acho que dá uma mescla mais interessante, tá? Então, riscando, eu gostei um pouco mais. Eu ainda não testei muito. Eu só dei umas rabiscadas assim no papel, igual eu tô fazendo agora. E achei que rabiscando assim, os tons ficam um pouco mais interessantes. Pois, muito bem. Vamos pra próxima cor. Que é a cor Terra, tá? É a cor Terra. Eu tô aqui dando uma giradinha no lápis de vez em quando. Se bem que eu acho que não precisa de girar, porque as cores são todas misturadas na mina, tá? Não estão separadinhas. Então, acredito que girar se torne algo desnecessário. Tá? Vou puxar uns ciscos aqui. Ó, assim eu achei muito legal. Eu acho que dá pra colorir qualquer coisa desse jeito. Tá? Aí, fui. E agora vamos de Orquídea. Essa cor aqui é Orquídea. Tá? Será que lembra uma Orquídea? Aqueles. Ó. É um tom de roxo. Ela vai mesclando com um pouco de vermelho, um pouco de azul. Aparentemente. Um pouco de rosa, talvez. Um pouco de azul. Ó, mas tem cores bem interessantes. Ó. Aqui. Eu achei que girando, assim, com lápis, trabalhando com lápis, assim, risquinhos, fica muito legal o efeito. Tá? A gente vai estudar depois o que a gente vai fazer com esses lápis aqui. Mais um tom meio de roxo. Esse aqui é o Noite. Tá? Vamos lá. Ah, esse aqui tem um fundo, na verdade, mais azulado, né? É um azul bem escuro, com um pouco de roxo escuro, com um pouco de índigo. Vamos fazer os ciscos aqui. Lembra, realmente, bem noite, né? Certo? Próxima cor. Vamos de... Mar. Mar. Vamos ver o mar. O mar parece ter tons que me agradam. Ah, sim. Com certeza, né? Tem um pouco de verde e água misturado com um pouco de azul. Uma cor bem legal. Nossa, realmente, pra fazer água, ó. Legal. Esse o nome tem bem a ver. Vamos puxar riscos aqui. Também funciona muito bem. Tá? Desculpa, o barulho de moto. Tô gravando no domingo. Bom, esse aqui é o céu. Tá? Hoje era meu dia de folga, eu tô gravando o vídeo pra ter vídeo segunda-feira, tá, gente? Segunda, terça, sei lá. Porque agora, né, vídeo todo dia. Eu não sei nem quando que os vídeos vão entrar. Hoje eu já gravei... Esse é o segundo que eu tô gravando. Então, me desculpem aí o barulho, mas eu acho que dá pra ouvir bem. Esse daqui é o quê? O céu, né? Como eu disse pra vocês. Eu acho sempre ele mais bonito riscando. Se bem que o mar, que foi esse daqui que eu testei, eu gostei dele mais assim, colorido desse jeito. Eu achei que funciona bem pra fazer água. Tá? Depois a gente trabalha com um pouco de lápis branco, ou uma caneta pôsco, ou uma caneta gel branca. Eu acho que funciona bem. Ou vai deixando já os espaços. Vamos aqui pra baixo. Esse daqui é o folha. Tá? Vamos pintar aqui. Esse é o folha. Ele não tem um tom muito escuro, né? Ele é mais o tom intermediário com o verde claro. Ó. Bem legal pra fazer mato, né? Ó. Riscando, fica bem bom. Esse daqui é qual? Grama. Da grama. Tá aí o grama. E vamos lá. Ele é bem parecido com outro tom. Vamos usar aqui alguns riscos. Nossa, esses eu acho que pra fazer grama mesmo, capim, enfim. Matinhos, eu acho que deve ser bem legal, ó. Facilita, né? A gente ganha um tempinho aí. Certo. Esse daqui é qual? O sol. Sol. Vamos ver o sol. Ah, é bem tenso, né? É um tom meio de amarelo misturado com laranja. Acaba aqui em predominal laranja. Vamos puxar riscos aqui. Ah, mas é bem legal, ó. Eita, que tem uma barulheira imensa na rua, gente. Acabou o jogo de futebol. Começa o barulho. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui é o fogo. Fuego. Vamos lá. Bem legal, é vermelho com amarelo, né? Ó. Vamos puxar uns riscos. É, riscando eu sempre acho mais incrível. Eu não sei, eu tenho um probleminha com isso. Ó. Não dá risada não, amor. Parei. Esse daqui é o entardecer, tá? Que é uma mistura aí de amarelo com rosa, com um pouco de roxo. Vamos ver aqui. Aqui, pois muito bem. Tem um fundo meio de entardecer mesmo, né? As misturas de cores. Ó. Amor, mas olha como é bem legal quando risca, ó. Dá pra ver melhor, né? A mistura. É, eu não sei. Eu gostei dessa pegada. E vamos para a última cor, que é o areia, tá? Com o avião e tudo mais. Vamos para o areia. Opa. Para de zambar a folha. A areia, ele tem uma mistura meio que de marrom com um marrom claro, né? Um marrom mais escuro com um marrom mais claro. Vamos puxar aqui os riscos, porque no risco dá pra ver melhor os tons. Tem um pouco de roxo também, parece. Sei lá. Mas tem todas essas cores aqui. Tem um pouco desse relax também. Enfim, gostei muito. Deixa eu tirar o zoom. Eu gostei muito das cores. Eu acho que é um lápis, assim, que com certeza não deve ser muito fácil de trabalhar. A gente vai ter que adequar aí pra ver qual tipo de colorido vai ficar bem. Eu acredito que pétalas de flores fiquem bem legal. Pétalas de flores, né? Com esses tons fiquem bem legais. Eu acredito que folhas, assim, vegetação, matinho, grama, enfim, vai ficar bem legal com esses tons. Água, eu acho que vai ficar muito legal com esse daqui, né? Que eles colocaram o nome de mar. Eu acho que vai ficar bem bacana. E esses dois que seriam a noite e céu, eu não sei. Eu preciso testar. Isso aqui é entardecer, eu acho que vai ficar bom pra flores, tá? Não sei se pra pintar céu vai ser bacana. Bom, vou fazer alguns testes depois. Vou tentar trazer algumas novidades de coloridos com esses lápis. Eu gostaria muito de agradecer a Patrícia Blasco pelo presente. Eu amei esses lápis. Encontrei a Patrícia Blasco perto do shopping aqui de casa. Foi bem bacana o nosso encontrinho. Quero mandar um super beijo pra ela. E falar que eu achei esse lápis bem divertido de usar. Certo? O pessoal pedia bastante resenha por aqui dele. E agora temos. E vou ver se eu trago algumas pinturas com eles, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer algo mais ou menos aqui parecido com isso da caixa. Só que não tão riscadinho, porque vocês sabem que eu gosto de uma pintura mais soft. Certo? Então, não esquece de dar o joinha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou! Fui! Olha, minha mão toda suja de lápis. Fui! Fui! Fui!